Cantora sertaneja morre em acidente após briga de trânsito A cantora sertaneja Rose Mel, de 29 anos, morreu em um acidente de carro na rodovia Gol 306, no sudoeste de Goiás. Seu cunhado, Adalberto Gomes Macedo, de 33 anos, dirigia o veículo e também veio a óbito. A tragédia ocorreu neste domingo de Natal 25. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Adalberto havia se desentendido com o motociclista que seguia no mesmo sentido na pista, situada na zona rural de Mineiros. Após a discussão, o carro com a cantora saiu da pista e bateu com grande impacto contra uma cerca. Rose morreu no local. Já seu cunhado chegou a ser levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. O veículo também levava outras três pessoas que sobreviveram. Todos foram atendidos na mesma unidade de saúde, juntamente com o motociclista que sofreu uma queda. O estado de saúde deles não foi divulgado. Rose Mel era o nome artístico de Rosivane Santos Silva. Ela morava em Mineiros e, além de cantora, também era estudante de direito na faculdade Morgana Potrich, FAMP que lamentou a tragédia nas redes sociais. Desejamos que, neste momento, o amor e a união daqueles que a amam possam juntar forças para enfrentar o luto. Elevamos nossos pensamentos a Deus para que ele console a todos neste momento de grande tristeza, diz a publicação da Instituição de Ensino. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço do canal Becker Hall e até mais.